Agora meus amigos, vamos passar aqui sobre a fonte, a fonte sobre o rio São Francisco. Olha lá aqui, uma avenida bem grande, bem bonita. Olha só o velho Chico, como é bonita. Lindo demais. Nesse lado aqui em cima, já estamos na Bahia, aqui em frente, uma lombada aqui. Aqui já é Bahia, viu? A orla aqui de Juazeiro na Bahia, desse lado. Ponte bem bonita, essa parte aqui, essa estrutura. Viu São Francisco, nessa parte é larga, viu? Viu São Francisco, nessa parte é larga, viu? Vamos conhecer aqui um pouco da orla de Juazeiro na Bahia. Estamos aqui em Juazeiro, parece que está tendo um evento por aqui. Ó o rio São Francisco aqui, ó. Olha só, galera, cheguei aqui, ó, na orla do rio São Francisco, a ponte lá na frente, ó. Show de bola, hein? Bonito demais. Estacionamos nossas motos aqui, ó, minha CB Twist. Vim aqui mais os companheiros, nossos irmãos motociclistas. Vou aqui mais o irmão, ó. Olha, galera, beleza. Inscrito do canal e também irmão motociclista, né? Rota Liberdade Brasil. Nosso amigo lá de Paulo Afonso Bahia. É isso aí. Adria. Adria Gregory. Estamos juntos, galera. É nóis. É, fazeiro e petrolino do outro lado, show de bola. E o evento de petrolino, o que é que tu está achando? O evento está top, show de bola. Recomendo para toda a galera que precisa vir. Para quem é motociclista, para quem não é motociclista, venha curtir, show de bola. Com certeza. E essa orla aqui do Rio São Francisco? A orla está top, hein? Linda, hein? Top, hein? Aqui em Juazeiro, né? Juazeiro. A gente está indo em Juazeiro e na Bahia. Topa. Vamos dar um abraço ao nosso amigo. Dá um abraço para o nosso amigo Jaziel. Jaziel, meu querido. Só faltou você, viu? Você sabe uma próxima, né? Tamo junto. Com certeza, Jaziel. Vamos ajeitar, né? É, cuida. Está também, ó, arrumando aqui o meu amigo Ivaldo. Que coisa pra mim. Foi você, a orla aqui é bonita, hein? O Grimazinho hoje está a primeira, né? Ah, o solzinho. O Grimazinho hoje está a primeira demais, ó. Vou mostrar para vocês aqui um pouco, ó, da ponte do Rio São Francisco. Está tendo um evento aqui, ó, em Juazeiro. Hoje é aniversário aqui da cidade. Aqui está os irmãos motociclistas que vieram junto com a gente. Nossa amiga ali de canapia, nosso amigo também, ó. Nosso amigo de canapia. Está ajeitando ali. Estas motos que a gente deixou por aqui. Mostrar para vocês aqui o velho Chico, hein? Olha só. Olha como é bonito, ó. Bonito demais, viu? Lá na frente, Petrolina. Aqui onde nós estamos, Juazeiro. Olha só os barcos aqui, ó. São os catamarães, né? Do velho Chico. Rapaz ali no caiaque, ó. Show de bola, hein? Gostar para vocês ali para frente. Já está aqui também, vem nesse passeio aqui para Juazeiro. Meu amigo, irmão aqui, o Felipe, lá de canapia. Também é inscrito no canal, né? Com certeza. O Felipe, o evento lá de Petrolina. O que você está achando, né? É, o evento é muito bom, muito top. Primeira vez, primeiro ano. Gostei muito, muito. Muito motociclista. E quem não vem para cá, vem para cá. Que ainda dá tempo. Já dá tempo, com certeza. E essa orla aqui do Vestão Francisco? Gostei. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Levantou. E o povo, né? Estamos chegando aqui na orla de Juazeiro. O pessoal tirando foto. Ali tem um barco. Vem, vem, tudo aqui. O pessoal faz visitações. Bonito demais esse lugar, viu? Show de bola. Bonito demais, viu? Estou chegando aqui nessa embarcação. Está aqui para visitações. Essa embarcação aqui andava sobre as águas aqui do Velho Chico. Olha só, como é legal. Vamos conhecer, hein? Isso aqui é antigo, viu? Tem uma estrutura aqui, ó. Não sei se é o motor. É o motor mesmo, né? Não sei como era, funcionava. Tem uma imagem aqui. Tem uma imagem aqui. A imagem dela. Estamos aqui na orla de Juazeiro, na Bahia. Olha só. Está tendo show ao vivo ali embaixo, ó. Algumas bandas de rock tocando. Vamos aqui no Mirante, que fica logo aqui na frente. Juazeiro, que está completando Idade Nova, aqui na Bahia hoje. Vai ter evento, ó. Foi montado um palco aqui, desse lado. Tem uma super roda gigante. Como vocês veem aqui, ó. Bem bonito. Essa aqui de noite fica massa, viu? Olha lá as motos aqui, ó. Vamos ali no Mirante. Palco ali todo montado, ó. Na festa. Olha o Mirante lá, onde está aqueles motociclistas. Lá na frente. Bonito demais esse lugar, meus amigos. É show, viu? Vale muito a pena. Quando eu vim aqui em Petrolina, ou Juazeiro, na Bahia, vim conhecer. Uma estrutura aqui, de aço. Bem feita. Uma imagem ali na frente. E a linda ponte sobre o Rio São Francisco. Olha só, meus amigos, aqui, ó. Como é largo o Rio São Francisco, aqui nessa parte. Bonito demais, viu? Show de bola mesmo. Vou mostrar para vocês daqui, ó. É muito bonito esse lugar, viu? Lindo demais. Rapaz ali no caiaco, ó. Olha só. Quem tem coragem, hein? Eu mesmo tenho coragem. Essa aqui é Juazeiro, na Bahia. Ali é Petrolina, lá do outro lado. Alguns edifícios bem grandes. E desse lado aqui, ó. E desse lado aqui, ó. O Rio, vem água lá, de Minas Gerais, da Bahia. E desse outro aqui, deságua, em direção ao estado de Alagoas. Eita, meus amigos, é bom demais viajar, viu? Olha, é show de bola. Se você tem um sonho de viajar, aproveite. Aproveite sua família. Aproveite cada momento da sua vida. E os dias e o tempo estão passando rápido demais. Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal que sempre estão acompanhando. Acompanhando as viagens. Veja outros vídeos dessa viagem aqui para Petrolina, em Juazeiro. aqui, divisa de Bahia com Pernambuco, viu? Vem com a gente, vem com a gente. Olha só, já estou subindo aqui na ponte do Rio São Francisco. Mostrar para vocês aqui, ó. Ponte sobre o Rio São Francisco. Extensão 801 metros. Olha o movimento que é aqui, ó. O movimento é grande, viu? Essa é a ponte sobre o Velho Chico. Olha o Rio São Francisco lá do outro lado. Petrolina. Lá na frente. A orla lá de Petrolina fica lá do outro lado. Muito bonita essa ponte, viu? Show de bola mesmo. Aqui, a orla de Juazeiro do Morte. Aqui, a orla de Juazeiro, aqui na Bahia. Olha só. Olha os catamarães aqui, ó. E aqui ele está à venda. Olha lá a praca. É show, meus amigos. E aqui, a água transparente do Rio São Francisco. Olha só, que show. Bonito demais, viu? Agora, meus amigos, vou sair daqui. Vamos para outro lugar agora. Aqui na cidade. Vamos agora para Petrolina. Conhecer outros pontos turísticos. E vocês vêm comigo, hein? Vêm comigo. Peço a vocês que deixam o like nesse vídeo. Comente. Quem não é inscrito, inscreva-se no canal. E venha participar aqui do canal, viu? Forte abraço a cada um de vocês. Faça o melhor. Viva a vida. E seja feliz, viu? Forte abraço a todos vocês. Viva a vida. Viva a vida. Obrigado.